3 e 2 da madrugada. Que hora. Ai, Billy, atende. Alô. Acorde depressa, Brennan. Fica quieta, é o Shetkin. Chefe, o que manda? Tem visto o seu parceiro? Vinny Criles? Não, não posso falar dele desde que saiu do homicídio. Ele está sujo, você sabia disso? Ele está no Hotel Alexandria, como uma policial, como refém. Diz que sou assolta quando falar com você. Estou indo para aí. Eu estou enforcado, eu tenho 3 pensões e 1 hipoteca. Sabia que isso ia acontecer.